Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Silva, sejam bem-vindos ao meu canal trazendo mais um conteúdo pessoal, então para você que é novo aqui no canal e claro, para que a gente este vídeo já não se esqueça de fazer o seguinte clicar aqui embaixo no botãozinho de se inscrever e ativar as notificações clicando no sininho só assim pessoal, você não perde nenhum conteúdo aqui do canal e fica por dentro de todos os assuntos então, para você que já me acompanha aqui no canal, é um prazer ter você aqui novamente sejam todos bem-vindos, bora lá para o vídeo gente, mas antes disso, roda a vinheta! E olha só pessoal, como está o clima por aqui hoje, já são quase 4 horas da tarde choveu bastante agora a tarde gente, bem friozinho e eu vou estar levando vocês junto comigo nessa aventura de hoje, para a gente estar encontrando algumas mangas lá embaixo eu vou estar procurando uma manga rosa lá embaixo, então bora lá comigo ver se a gente encontra alguma olha só gente, o feijão como está bonito foi plantado recente gente, já está todo nascido olha que lindeza os passarinhos cantando gente, as rolinhas também, está tudo uma maravilha, graças a Deus olha o céu que lindo, deu um estiado gente, porque choveu bastante agora a tarde, já caiu água aqui eu vou colocar aqui um vídeo do lado, para vocês verem como estava a chuva já a tarde aqui vou mostrar para vocês também nesse vídeo, como estava aqui no jardim chovendo então acompanha aí o vídeo e olha só gente, neguinha está por ali né neguinha, vamos lá vamos caçar umas mangas mais eu olha só gente por aqui está tudo molhadinho época de estar plantando aqui no sítio olha só, as romãs como estão então bora lá gente olha como estão bonitas as flores aqui no jardim no jardim suspenso, está ali e bora lá comigo a gente bora lá pessoal a gente vai lá no pé de manga rosa olha só as pitaia que eu plantei ali gente os cactos plantei aqui duas estacas e outras lá para cima gente então bora lá no pé de manga rosa para ver se a gente encontra outras mangas né algumas mangas porque está acabando a safra gente deixa eu girar aqui a câmera já está acabando a safra gente de manga por aqui então tem que aproveitar né antes que acabe logo tudo então estou indo lá embaixo agora junto com vocês né nesse vídeo para ver se eu encontrar ainda algumas mangas rosa porque depois acaba a pessoa quer chupar manga e não tem mais né então tem que aproveitar a safra ó, vou mostrar para vocês também outra safra que se a gente não souber aproveitar se perde bastante olha só como está florido que é a acerola gente a acerola quando ela coloca ela coloca bastante se a pessoa não souber aproveitar se perde bastante então eu sempre que posso e tem um tempo eu venho aqui tiro bastante acerola e faço popa gente aí congelo boto no liquidificador eu coloco no congelador gente para gelar para pedrar né e fica lá conservando bastante tempo aí tem suco já coada já toda prontinha gente só colocar no liquidificador com água e açúcar e pronto ter seu suco ou colocar leite alguns gostam de suco de acerola outras frutas com leite né então é a gosto eu praticamente nem todo suco eu gosto com leite tem alguns que realmente eu gosto fica bem bacana essa mistura e olha só chegamos aqui debaixo do pé do manga rosa e eu vou estar procurando umas mangas para colocar aqui no meu cesto no balde então tem umas aqui gente olha como essas estão bonitas tem outras aí escondidinhas mas com uma vara pessoal e com todo cuidado eu vou retirando elas olha o Scooby está por ali né Scooby está por aqui passeando deixa para vocês a barragem como é que está o nível da água olha o nível da água baixou um bocado gente olha mas em breve já pega água de novo com essas chuvas que está tendo olha como baixou um bocado que baixou o nível da água é muito capim gente os peixes amam esse capim vocês tem certeza podem ter certeza uma vez antigamente meu pai tinha as épocas de limpar a barragem sabe aí puxava esse capim todinho para poder pescar no meio desses capim via peixe com força peixe pequeno ele fica tudo enganchado no capim então pessoal bora lá né o que está fazendo então pessoal vou aqui tirar as mangas tentar procurar algumas né a vara já está por aqui essa vara aqui e já já eu volto para mostrar para vocês o resultado da colheita então bora lá gente pronto pessoal de toda a minha análise que eu fiz aqui no pé de manga olha só a quantidade que eu encontrei boa para consumo gente olha só essa quantidade aqui eu achei bem bacana a quantidade eu pensei que não teria mais por conta como eu falei para vocês já está no final da safra mas consegui encontrar algumas tem umas que logo no pé já são atacadas pelos bichos aí ó os passarinhos as moscas então fui tirando aqui cheguei em casa já vou chupar algumas e bora lá pessoal ver se a gente encontra outras coisinhas para a gente está colhendo né porque ainda tem um tempinho aqui por aqui né para a gente estar fazendo isso olha só ontem eu colhi um limão para tomar água de limão que é muito bom para a saúde a gente está com limão olha só a mini horta como está que a gente fez aqui não deu certo né gente a gente mudou lá para cima aí ficou aí no mato porque esse capim comunista aqui gente é horrível para plantação aí não dá não dá bom fica muito trabalhoso está mexendo com o solo assim e olha só gente deixa eu mostrar para vocês olha o pé de limão como está florido olha só carregado de flores gente que bacana olha a quantidade de limãozinho novo olha só gente a quantidade que legal olha deixa eu ver se está cheirosa e é cheiroso viu gente vocês nem tem ideia cheiroso demais olha bem florido mesmo vai ficar carregado de limão viu olha os novinhos aqui gente olha só os novinhos esse aqui é limão o Taiti gente então bora lá pegar ali o nosso balde né a nossa colheita de manga ainda bem que não foi à toa já tem lá embaixo que eu pensei que não teria mais nenhuma gente sério mesmo que minha mãe disse vai logo não está acabando a safra da manga então eu vou lá ver se eu acho algumas porque depois acaba a gente quer uma manguinha não tem mais olha gente o pé de pitanga vou lá chupar umas pitanguinhas ali olha olha só gente o pé de pitanga vou mostrar para vocês é esse daqui ele está bem pequeno ainda mas já coloca pitanga vou tirar aqui umas para vocês verem olha olha as pitanga que coisa mais linda gente eu tirei até uma foto olha aqui que maravilha gente olha quem ama quem gosta de pitanga comente aí nos comentários eu gosto pessoal mas não sou muito fã as vezes elas estão docinhas as vezes elas estão azedas ó ó essas que estão laranjinhas estão azedas essas daqui estão ó tem esse pezinho aqui também tem outro lá também vermelhinho bem escondidinha elas estão bem escondidinhas gente então se a pessoa não fisgar mesmo o olho não acha não olha aqui uma bem escondidinha aqui vou levar para minha mãe também vai que ela queira chupar pitanga para você ver gente um pezinho em pitanga desse tamanhinho colocando já a quantidade que maravilha gente olha então bora lá vou colocar aqui no meu bolso do shot não não machucar não que estão bem guardadas aqui no bolso e aqui gente onde eu coloco as mudas de pitanga olha só tem umas ali ainda aí aqui fica todas as mudas tá as estacas aqui para eu tá colocando elas no lugar para replantar a pitanga em breve eu quero trazê-las para cá gente ó tem esse espaço aqui que fica bem ensolarado em cima vou plantar várias pitanga ali várias estacas colocar as estacas e plantar os cactos da pitanga gente como eu já plantei ali em cima no outro lugar e eu tava vendo que a pitanga é um fruto bem resistente os passarinhos estão tudo agitados gente aqui ele fica bem à vontade esse passarinho bem à vontade mesmo ó o pai plantou rama aqui ó também de batata acho que ele vai cavar depois e o feijão ó como tá bonitinho o feijão vou achar pra vocês olha aqui o feijão ó do lado da pitanga olha que maravilha tempo bom de plantar gente quando tá assim chuvoso inverno olha só agora sim gente agora vai ter oliveira jamelão como alguns conhecem olha agora sim vai ter viu porque tá carregado gente e é bom demais pra quem gosta eu gosto também é uma delícia principalmente que ela tá bem grandona gente é bom demais olha só tem umas mangas aqui mas não sei se elas estão boas nunca chupa emagre esse pé aqui olha só como tá o jardim por aqui esse jardim aqui ele tá precisando de um socorro gente tá pedindo socorro olha só como tá estranho todo falhado gente mas tá cheio de benedita olha olha só cheio de benedita aqui tem essa roxinha assim também plantou cristã de galo também olha só cristã de galo como tá bacana e eu vou mostrar pra vocês como tá o desenvolvimento das palmeiras que eu plantei olha como elas estão palmeira vai estão desenvolvendo tem outra aqui tem outra aqui também gente elas estão crescendo aqui foi onde caiu vocês lembram no vídeo anterior que a gente tava plantando pitai teve que cortar aquela estaca ali a madeira caiu mesmo aqui em cima das macaxeiras das manifas e olha o milho como tá bonito o milho de paixão mostra pra vocês e o feijão que eu plantei aqui junto mais ele tá bonito o milho viu gente olha só que coisa linda e o feijão nascidinha tomara que as galinhas não encontram que as galinhas não podem ver isso não viu e as vezes as galinhas dos vizinhos ficam vindo pra cá a gente faz uma arte aqui só no roçado era pra dona prender né porque isso é ruim demais viu quando o pinto faz isso olha só como tá bonita aqui a plantação de milho porque plantar não é fácil a gente tem que preparar a terra plantar aí quando a semente brota que nasce a plantinha as galinhas vêm e comem tudo aí é perdido né gente então tem que dar atenção a isso aí também tá espantando toda vez que quando elas vêm pra aqui as galinhas a gente tá espantando ó gente isso aqui é o limão galego mostra pra vocês isso aqui é aquele famoso limão sem enxerto o limão original né o limão galego muito bom gente pra colocar na carne sabe quando você tá tratando o frango você coloca no frango pra ele não ficar fedendo ficar com mau cheiro e voltamos por aqui gente ó já tô aqui por baixo do jardim deixa pra vocês como tá bonitinha a bananinha olha a bananinha que a gente plantou olha só ó tá nascendo outros aqui outros filhotinhos gente ó e tá bem bacana gente olha deixa eu girar aqui a câmera né pra mostrar pra vocês aqui o jardim suspensa olha essa lágrima de Moisés como tá bonita ó bem grandona gente olha o tamanho olha enorme olha só a jiboia também como tá bonita gente olha olha o tamanho dela cheia de mudinhas também a minha dera variegata olha como ela tá bonita também olha olha como ela tá bem bonitinha pra plantar dia desse entre outras né também então pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse finalzinho de tarde comigo essa colheita de manga que a gente fez esse momento que a gente teve junto por aqui trazendo conteúdo novo pra vocês aqui no canal se você gostou não esquece daquele joinha que isso ajuda bastante eu tô vendo que muita gente tá assistindo o vídeo não tá deixando joinha gente se desanima bastante mas é assim mesmo né a gente tem que continuar fazendo a a roleta de conteúdos aqui no youtube girar né porque ela tem que girar então é muito bom gravar conteúdos aqui pra vocês pra você que é novo aqui no canal seja muito bem-vindo aqui na plataforma então fiquem todos com Deus pessoal e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau gente valeu tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma